E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui na área, continuando a análise do Scherer Chessmaster 2024 Ainda sobre as partidas da quarta rodada Então vamos ver como é que foram as vitórias do Kint e do Kubas Que foram as que ficaram faltando sobre a quarta rodada, né? Essa partida do Kint, vou até ver do ponto de vista do Kint Foi uma partida um tanto curiosa Porque foi uma virada espetacular aqui, né? O Kint aqui jogando a velha e boa Naidof Só que aí o Kint hoje ele tá malandro Ele também joga a clássica, né? Então, porque geralmente a Naidof e o cavalo sempre vêm pra D7 um dia, né? Você não vê a Naidof com o cavalo C6 Mas aí ele tá misturando essa combinação E ele tá tão eclético nas aberturas que agora Tá fazendo uma transformação pra dragão Mas tudo bem que o H3G4 permite isso Não é uma dragão, tipo, normal Aí essa posição aqui Ela tem algumas táticas embutidas e tal B5 Eu não sei até onde é teórico isso aqui Deixa eu conferir aqui Não tem partida nessa posição Parece que isso tudo Isso tudo aqui é meio raro até, parece, né? E aí beleza, né? B5 contra jogo típico Cavalo H5 pra defender o bispo Bispo B7 Já cogitando B4 E pressionar ao longo da diagonal Lembrando que o cavalo sempre tem cavalo D5 Já antecipou E aí bispo E2 Cutucou o cavalo lá E6 Aqui já começa alguns duelos táticos aqui, né? Computador prefere bispo B6 Mas é uma posição meio incerta Jogou esse E aí o Kint Entra nessa complicação Que meio que ele tá sacrificando a qualidade, né? Porque após F3 Agora ataca o bispo E ataca a torre Melhor lance Mas é um lance difícil de fazer Lance meio que só de máquina e tal Era bispo D5 Esse era o filé da posição Porque Inclusive o melhor lance Não é nem tomar a torre É tomar o bispo E por exemplo E jogar o lance como F4 Olha que continuação É... Aí cavalo G3 Por exemplo Torre A1 Toma aqui Toma ali E segue essa posição, hein? Um tanto exótica Acho que as brancas estão melhor Mas... O computador não concorda comigo Mas eu acho que tem muito jogo aqui Típico da Ciliana Muita linha aberta aqui pra explorar Mas o Kint jogou um lance muito humano Que é bispo E7 E agora a diferença é que o bispo... Assim... É complicado entender isso Eu mesmo Tenho minhas dúvidas Do quanto eu tô entendendo de fato essa posição Mas... É que agora mesmo ele tomando aqui Tinha que ser de novo o bispo D5, né? Agora ele realmente fica perdido Porque... É uma qualidade a menos E... A troco de um peão, né? Só que o problema é que... Vai ter ataque ao rei das pretas Tem problema nas casas pretas Principalmente depois que trocar os bispos E tá caindo na ala da dama, né? Então seguir o dama D3 Se tomar em A6 Imagino que é cavalo E2 O lance que é ador Vai ter que jogar esse, né? E essa posição aqui É... Fica perdido o branco Então por isso que ele jogou esse Dama B6 era melhor Ou torre D3 Mas assim A posição ela é complexa Eu penso Mesmo com qualidade a mais Porque... Pro branco, né? Porque querendo ou não Agora tem esse cavalão É... É um peão pela qualidade Claro que objetivamente falando O branco deve ganhar essa partida Não entendi por que não trocar as damas aqui Eu teria trocado as damas correndo aqui E jogado assim Eu acho que pelo menos é uma posição Que o preto nunca vai ganhar Essa posição nunca vai ganhar as pretas Mas com damas, né? A gente sabe Sempre pode ter uma baguncinha, né? Mas beleza Ainda assim também É difícil ver o branco perder nessa partida Mas o Kint vai dar uma raça Titânica aqui E ele vai conseguir Usar esse cavalo A dama e a torre aqui de maneira Magistral E aqui que foi um erro já capital, né? Melhor lance Sei lá Acho que a dama é 5 É... E se cavalo B4 B3 E se o cavalo volta Opa! Quer dizer Aí tem que tirar a dama, né? Tô tão doido aqui Tira a dama pra... K... Aí dama é 2 E se cavalo D5 Nossa, o computador joga isso Tá bom É... Enfim, de qualquer forma Seguiu esse E agora Complicou o Paranauê Porque Ataque duplo aqui Com a torre H2 Estava defendendo C2 Aí podia defender A2 Jogou esse Dama C3 Pra... Defender a dama e explorar as casas pretas E agora Cavalo C2 Tá chegando A4 Tá chegando Complicou G6 Ainda é possível E agora Tinha que ser Torre H2 Um lance De emergência Completa aqui Mas mesmo assim Tá um caos Por exemplo Eu jogaria A4 Aqui O meu computador não gosta Joga esse Ah, tá Entendi Porque vai ter esse agora Tá O lance correto é esse E aí tem um caos Na posição, né? Se joga esse Dama D4 Posição meio maluca Aqui, né? Se jogar a torre H8 Dá a dama aqui Eu acho E... Ah não O rei G7 Tá jogando Caramba Que insanidade Ah, porque se tomar a torre Tem cavalo C3 Cai a dama Que loucura Aí jogou esse E agora ficou perdido Ameaçou mate E levou mate Perdeu o controle Ali o Lucas Quilas Partida do Cubas Contra a Catie Também foi uma Ciliana Dragão Dessa vez Só que a dragão Original Posição aqui Jogaram muito teórica Rei B1 Jogou esse dama D7 E aí G4 Eu não sei bem Isso aqui deve ser tudo teórico Né? O dama D7 Já é raro Cubas malandro Aqui na preparação E... Essa posição Eu acho meio esquisita Mas assim O Cubas joga dragão Há muito tempo Isso aqui com certeza Deve estar em alguma Preparação dele Ali das antigas Talvez, sei lá Ou talvez até recente Não sei Com os computadores, né? Mas assim Pra mim é claro Que as brancas Tem vantagem posicional Aqui, né? Melhor estrutura De peões E tal Só que a Catie Ela pouco a pouco Vai piorando a posição Por exemplo Aqui o melhor lance Já era BC1 Não é tão óbvio Esse lance Mas por incrível que pareça É o lance a fazer, né? E se Torre B8 Torre D3 É Uma posição Meio exótica Aqui Esse aqui Atrai o E5 E esse E5 Acaba sendo bom Para as pretas O bispo agora Ficou meio deslocado E esse A5 É fino, né? Porque Se tomar em A5 Eu acho que joga Esse E acabou, né? Então Teve que bloquear Só que agora Fica A lado da dama Fica meio exposta Mesmo assim Bispo D3 Ainda parece segurar Mas eu prefiro O preto aqui já Tá tudo Muito mais ativo, né? E Aqui vai perder A poção vai se explodir De um jeito absurdo E aqui o Cubas Foi fino, né? Jogou check Atacou agora O peão E ameaçou o duplo E aí Cai o peão Jogou esse ainda E4 Era mais Correto Mas tudo bem Porque Criaria temas Decisivos Em B2 Mas tá tudo É 4? Cai a torre Cai B2 Cai o Bispo Cai C2 É uma bagunça aqui Vamos tentar Não sei nem O que o branco Joga aqui Pra ser sincero Essa aqui É aquela poção boliche Que de repente Pode cair tudo Dos dois lados, né? Vamos imaginar É... Sei lá Tomar essa torre, vai Aí toma aqui E agora Nossa, agora Tá caindo tudo Mesmo do branco, né? Aí jogou esse Também parece bom Recuperou a qualidade E agora Tem quantos peões a mais? Dois Agora tem um Mas lembrando que Bispo contra cavalo Combinando com torres E 3 contra 1 Passados Que vai criar passados Distante É... Tende a ser decisivo, né? Aí esse A5 aqui Não vai dar certo Porque agora Vai cair Ou o cavalo Ou o peão E Aqui abandonou Porque vai jogar Um final de torres Com 3 peões a menos, né? Então é a partida aí Que o branco Até saiu bem Eu acho Da Abertura Mas depois Foi se enrolando, né? E Nesse instante Também já teve A quinta rodada Mas eu vou analisar Nos próximos vídeos A gente teve a vitória Do Axel Em cima do Lucas Fia Em cima do Neuris Perdomo em cima do Cubas E o Quinti É só É só O Quilas E o Perdomo Se eles fizerem 100% Né? Norma de MI Pro Lucas Complicou bastante Então É Vamos ver a sexta rodada Aqui amanhã Lucas e Quilas Catia e Beira Perdomo e Quinti Neuris e Cubas Axel e Fia Então É isso aí Aí depois A gente vê os games Da quinta rodada Não teve empate Na quinta rodada, né? Três vitórias de pretas Então é isso aí Valeu Abraço É nóis